Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Vamos lá família! FLP, Snormax e MK Então FLP começa, joga a mão pra cima Família, tem um tri, mano São 3 MCs aqui por uma vaga Ae, ae, ae família, o bagulho tá da hora, certo? Eu quero ver a energia de todo mundo, vem geral Uou, 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 uou UBC, UBC vai morrer, vai matar É 30 segundos agora eu ataco Que fazendo rima truta eu provo que você é fraco Fazendo rima você sabe que você tomba Você é Fatal Surf, só que você não surfa na onda Tiozão, é desse jeito que eu vou envolvendo Fazendo rima agora eu tô te comprometendo Fazendo rima você é fraco, eu me destaco Você sabe que agora sempre vai ficar opaco É o Fatal Surf nas microondas Que fazendo rima você sabe que você se fudeu Pode ser microondas na minha frente você tomba Se volta na quebrada é queimado no pneu Ei, só pera um pouco agora, mas do tatame Mostro pra você que onda podia ser de tsunami Te bato, rebato, você já chora Tá vendo que a onda é ultimato, só com a minha onda sonora Então, refeita, agora é na função Tá vendo que vocês gostariam, eu não vou deixar no chão Vou rimar até em inglês nessa improvisação Frequência em hertz, eu atinjo o teu coração Você fala de microondas, você sabe que tem alegria A sua desculpa é perder pneumonia Será? Não sei se é o meu amigão Sinceramente, truta, eu chego aqui na função Você sabe, né, meu mano? Rima que eu compreendo Yuri, o seu Play 2, não vale o meu Nintendo Aê! Você vai ser amassado Sinceramente, pra mim tá rebocado Você sabe, né, meu mano? Na rima que é sem carro, pode botar Juliette ou Copa do Salvador Vem pra cima, caralho MK e mano, no beat que você cai Você sabe, mano, eu vou rimar Não faço na batida Exibida, vai perder punição Mato sua vida Roupa um coração Rima que tá doente Até eu vi doente Olha aqui o Liu Kang Mano, você não é Sabe que comemora Por isso, meu mano, que eu faço sem hipocrisia Porque você fala que é foda Só que você não é Ele vai apanhar para a nossa alegria O que você chamou de salvador? É de Nintendo, cala a boca, infeliz Japão é o meu país O teu Nintendo é o que fiz Mas tem muita paciência O meu mundo Tá vendo o meu parceiro? Tá vendo o meu parceiro? Isso que é disciplina Eu sou o Liu de Memo A rima tá tranquila Apenas que o seu Nintendo Não é ali minha Priscila Vem geral, vem geral, vem geral Pode ir pra, pode ir pra Aê Ele falou que eu sou a cartó do Salvador Eu não entendi Que fazendo free Agora o clima vai sereno Eu sou o Salvador Você deu caô Não tenho medo de tubarão Nem de peixe pequeno É desse jeito que eu vou envolvendo Você vai vendo o que se é que o tal Fazendo rima Você sabe que você não tem levada Porque aqui você não arruma nada É dois branquinhos Vai tomar um pau É que esses caras é tudo lente Meu freestyle é só Nescau, caralho Já tem com o pai Fazendo rima Você sabe que agora você já deu Vai Ele é o Yuri Fazer sua morte Na sua roleta não vai dar Jogo da sorte Vai parando Vai parando Se eu quero Se eu pego no mic Esses dois comédia Eu vou quebrando Muito barulho Muito barulho Que graça Lembrando Não acabou ainda Vocês vão escolher os dois melhores Para o bate e volta aqui Tá joia? Puro ar de rima Barulho para as rimas F.L.I.P. F.L.I.P. E.S.Normax M.K. O.I.P. O S.Normax foi melhor do que os dois Aqui que segura a plateia Vamos ver aqui agora F.L.I.P. 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 M.K. F.L.I.P. F.L.I.P. Tá parecido Mãos pro F.L.I.P. Mãos pro F.L.I.P. Mãos pro MK Deu MK, família MK, mano Palmas pro Felipe aí, família, na humildade, velho Tá maluco É, meus amigos MK vs Enormax, quem começa? Quem que eu não tô falando, grita Saga Saga Ei, ei, ei Diretamente grita com a família, certo? Então vamo ver assim, todo mundo numa vibe só Pode falar Sem maldade, vem, vem, vem Só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Palmas mano, MK, matando o véio Se até Niquiti não vem que eu te derrubo Esquilingue o xinguilingue E aí, sabe por que eu sou comum? Demorou, cê tá travando, seu Samsung já tá ruim Você tá vendo o Samsung? Eu sou um MC na xinguilingue Meu parceiro, no teu bolso tem Xiaomi Então, pera um pouco Agora, meu parceiro Mostra pro cê que aqui eu sou mais certeiro Só que eu vi lá da loja Cê sabe, cê é hipocrisia Aqui tem chá Mate um leão por dia Então, sem maldade de namorar E o seu leão vai virar um churrasco hoje no quintal Diferença, não engana Diferença, se percebe? Esse que é o leão Sou da savana e do Proerte Vai ser você parceiro E desde a tua queda Agora não obito Mas tu morre só nas pedras Proerte é o programa Cê sabe, meu amigo Rima boa que eu faço Cê sabe, cê não é sujeito Até porque Proerte é o nosso programa Eu fico japonês Só que eu sou de outro jeito Outro do rap assim mesmo Que vem aqui e revela que tem pau pequeno As ideias desse cara cê sabe, né, mano? Por isso que eu vou rimar Não sabe que eu tô no proceder Cê veio falar que eu que tenho pau pequeno Esqueçam que o japonês da batalha é você Acho que você não entendeu aqui na função Eu sou o Brasil e o Japão Não é pau pequeno Isso é miscigenação Isso é a questão da cultura Tá vendo que eu te mudo É meu parceiro Isso daqui é estrutura É com vocês, cabrada! Parulho, ó Silêncio, silêncio Vamos lá, muita atenção Barulho, barulhinho Mas de MK Snowmax Snowmax, próxima fase Muito barulho pra MK E família Chegou o prédio Representa E ela E gdyby Lace E aí E aí E aí E aí A